e à relação entre o euro e o dólar. E agora a análise com o economista Pedro Brinca. Boa noite, obrigada por estar connosco. Quando é que os preços dos combustíveis vão começar a descer? Bem, o resultado deste aumento de preços que nós temos observado vem de um conjunto de fatores, alguns que já vêm até antes desta crise da Ucrânia. Existe toda uma agenda de descarbonização que tem agravado a carga fiscal sobre os combustíveis fósseis e dos quais Portugal faz parte desta agenda internacional e tem contribuído para esse esforço realmente com esse aumento, até porque nós já tivemos o petróleo, o barril de petróleo, valores até maiores do que temos agora no passado. Sem que o consumidor pagasse tanto pela gasolina e pelo gás óleo como hoje. E a diferença principal será exatamente a carga fiscal que aumentou precisamente para estar de acordo com essa agenda de descarbonização. Agora, aquilo que me parece é que de facto a agenda de descarbonização é importante, obviamente deve estar no centro das nossas atenções, mas obviamente que num esquema de urgência faria muito mais sentido que no curto prazo a carga fiscal que temos sobre os combustíveis pudesse ser usada como almofada para conseguir suavizar o impacto que estes aumentos têm tido sobre os orçamentos. Fala da receita a mais ou considera que o governo podia, por exemplo, baixar mesmo a carga fiscal? Não, é assim, basta ver que entre abril e maio deste ano a receita fiscal com o ISP aumentou cerca de 22%, não é? E nós podemos perguntar, não é o meu papel enquanto economista, mas obviamente será o meu papel enquanto cidadão, questionar a moralidade de o governo estar neste momento a lucrar e muito com uma crise energética, não é? Aliás, uma boa parte do resultado de muitos destes aumentos de preços foram em algumas circunstâncias aumentos de carga fiscal que eram supostos de ser temporários para conseguir sustentar as contas públicas. Como aparentemente todos os aumentos de impostos em Portugal são, não é? Temporários que se arrastam no tempo. Exatamente. Tendo em conta, então, isso que me está a dizer, acredita que o governo pode ir mais longe e pode, se calhar, atrasar-se um bocadinho na descarbonização que está a ter um preço para todos os cidadãos e também para os portugueses? O grande problema deste tipo de bens, e não é só nos combustíveis, é também na alimentação, mas nos combustíveis será talvez mais fácil, tem a ver com a capacidade que nós temos, quer de substituir a origem da energia, quer do tipo de energia. No curto prazo é muito difícil, é óbvio, porque existem cadeias de distribuição de combustível, etc., que não se conseguem alterar de um dia para o outro, mas a médio prazo é possível. Veja-se, por exemplo, a Alemanha, que antes do conflito importava 55% do seu gás natural da Rússia, neste momento já é cerca de 30%. Ou seja, no tempo, nós vamos conseguindo fazer essa adaptação. Agora, claro, no curto prazo, para evitar o impacto extremamente gravoso que isto pode ter nas famílias, e é importante lembrar que, como dizia o Fernando Alexandre, até num programa anterior, que a inflação, quando nasce, não é para todos, ou seja, a taxa de inflação que nós vemos sobre o conjunto de bens é representativa do português médio. Obviamente que a energia e, por exemplo, os bens alimentares têm um peso muito maior no orçamento das famílias, com menos poços. E para esses, obviamente, que a inflação já está a ser um encargo muito maior que aqueles que os números... Apesar de haver ajudas direcionadas para essas pessoas, mas, tendo em conta os valores de inflação que temos a esta altura, e os últimos são de maio, na casa dos 8%, essas ajudas já não são suficientes e não vão ser suficientes até ao final do ano. Veja, a DECO fez um exercício interessante que tinha a ver com a comparação do aumento dos preços dos bens essenciais. E nós temos a taxa de inflação de 8%, que é uma taxa de inflação homóloga, a taxa de crescimento dos preços em 12 meses, relativamente a maio do ano passado, mas a DECO fez um cabaz de bens essenciais, de alimentação, bens básicos, que a 23 de fevereiro, antes da crise, custava 183 euros, neste momento, 4 meses depois, custa 206. Não aumenta em 4 meses de 12%, 12,5%. Em 4 meses, a inflação oficial é 8%, em 12%. Como é que isso explica, então, que seja acima? Como é que se explica que seja acima? Porque, obviamente, o peso que estes bens alimentares têm no cabaz total não é igual para todos os portugueses. Para os bens alimentares, houve, por exemplo, este aumento. Mas, obviamente, que os bens alimentares não têm um peso de 100% nesta taxa de inflação que é calculada. E é isto que eu estou a dizer, têm um peso maior em quem? Nas famílias mais desfavorecidas, mais vulneráveis. E estas, claramente, têm a sofrer um aumento dos preços muito mais do que a taxa de inflação, que mesmo assim já é elevada, de 8%, o sugere. E, nesse sentido, considera que as ajudas devem ser somente direcionadas para essas pessoas, para quem mais precisa? Ou devia haver aqui uma redistribuição da ajuda e apoiar também a classe média? Isso é uma questão política, não é? É, cabe ao decisor político perceber qual é a vontade da população e dar-lhe seguimento nesse sentido. Como cidadão, obviamente, com alguma consciência social, faz-me sentido que a condição e o nível de vida dessas famílias seja, antes de tudo, assegurado. É preciso lembrar que o conjunto das medidas têm vindo a ser adotadas, não só em Portugal, mas também nos outros países, têm atacado este problema em diversas frentes. algumas com apoios direcionados para essas famílias, outros apoios que são indiferenciados, no sentido que, por exemplo, a questão da descida do ISP para imitar uma descida do IVA de 23% para 13%, é uma medida que atinge todos por igual, em termos proporcionais, mas, claramente, que, se calhar, face aos números que nós temos visto, estas famílias podem estar numa posição de vulnerabilidade maior. Deixe-me só dizer também que há algum espaço para aproveitar agora a ocasião para também moralizar um pouco a fiscalidade que nós temos atualmente nos combustíveis. Eu dou-lhe um exemplo. O ISP, por exemplo, é o imposto sobre os produtos petrolíferos, mas por um conjunto de normas e de compromissos internacionais a que nos obrigámos, 11% dos combustíveis já são biocombustíveis. Não obstante, o ISP incide sobre a totalidade. Ou seja, pagamos o ISP sobre 11% do combustível que não é combustível fóssil, exatamente. Ou seja, há aqui um conjunto, por exemplo, podemos falar da questão do contributo do serviço rodoviário, por exemplo, que é suposto ser fiscalmente neutro e não o tem sido desde 2015. A DEC, por exemplo, tem sido bastante ativa nos chamar da atenção sobre esse problema. Há aqui um conjunto de medidas que já faziam sentido mesmo fora da crise energética e que, neste contexto, tornam, obviamente, ganham uma nova dimensão. Mas olhando para esta inflação de maio, 8%, o que é que podemos esperar até ao final do ano? Sempre subidas mês após mês? Repara, na questão do petróleo e dos combustíveis, podemos começar por aí, é bom lembrar que há vários efeitos que levam ao aumento de preços de combustíveis. Um deles tem a ver com, obviamente, o preço da matéria-prima, que tem subido, claramente, o preço dos transportes, obviamente, os transportes dos combustíveis fósseis também vão aumentar, mas também tem a ver, por exemplo, com o valor do euro. Porquê? Porque a maior parte dos preços do petróleo estão cotados em dólares. E a taxa de juro nos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, tem tido uma política mais agressiva de subidas de taxas de juro, aumentando a compensação pela poupança nos Estados Unidos, o euro tende a perder valor face ao dólar. E as políticas que se esperam, ou que são antecipadas, que o Banco Central Europeu irá seguir até ao fim do ano, são muito mais ligeiras, são muito mais brandas em termos de subida de taxas de juro do que a dos Estados Unidos, o que antecipa uma queda ainda maior do euro face ao dólar e, correspondentemente, a um aumento do petróleo, do preço do petróleo. Por outro lado, temos esta capacidade de adaptação, não é? Que no curto prazo é muito pouca, mas que no longo prazo vem aumentando, através da substituição, quer da origem dos combustíveis, quer do tipo de energia que é utilizada. Os Estados Unidos, imagina-se, já enviaram delegações diplomáticas à Venezuela para convencer a Venezuela, que é o país com maiores reservas de petróleo do mundo, a aumentar a produção. A própria OPEP e a Arábia Saudita também já se comprometeram a aumentar. No curto prazo vai ser difícil, claramente, conseguir que esses aumentos de produção não consigam esterilizar o efeito do embargo que foi aprovado de reduzir até 90% até ao fim do ano as importações da Rússia, esterilizar esse efeito, mas, obviamente, quanto mais despachado for no tempo, mais fácil será. Portanto, a frase mais crítica será este ano. Eu acho que a frase mais crítica será este ano. É bom lembrar também aqui duas coisas relativamente à dinâmica da inflação. Nós temos os principais culpados lá da inflação que têm sido apontados, têm sido a crise da Ucrânia e, obviamente, as disrupções das cadeias de abastecimento. Que já vinham de trás. Que já vinham de trás da pandemia. E é verdade, tiveram ambos um grande impacto, como nós vemos na energia, mas, por exemplo, na disrupção das cadeias de abastecimento, os bens duradouros, que tipicamente são sempre responsáveis por quedas de preço continuadas no tempo, um computador que custa cada vez menos ao longo do tempo, historicamente tem acontecido isso. Desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, tem acontecido o contrário. São estes bens que têm também puxado a inflação para cima. No longo prazo, a inflação é um fenómeno monetário. Ou seja, nós só conseguimos ter a inflação sustentada e contínua no tempo se houver uma expansão da quantidade de dinheiro em circulação. Este choque, quer na energia, quer na disrupção das cadeias de abastecimento, mesmo que no limite não consigamos substituir a origem ou o tipo de produtos que estão a subir os preços, têm um efeito de nível e depois estabilizam quando a oferta se ajustar ao mesmo nível da procura. Não é possível ter uma contínua subida. Em termos da expansão da base monetária, nós tivemos, de facto, uma ajuda sem precedentes por via da pandemia. Que isso há hoje, se calhar, demasiado grande, não é? E muita dela financiada por déficits de Estado que, por sua vez, foram financiados pelo Banco Central Europeu através de operações de compra de dívida, o que aumentaram a quantidade de dinheiro em circulação. O que é que tem acontecido? O Banco Central Europeu, em fase de inflação, tem descontinuado as operações de compra de dívida. Já se prevê que em julho haja um aumento de 25 pontos base da taxa de juros, ou seja, essa expansão monetária está a ser estancada e, por isso, é que a previsão das maiores, das principais instâncias internacionais relativamente à inflação posta para 2023, já mostra uma inflação muito mais reduzida. E até lá, os portugueses vão conseguir aguentar e manter o poder de compra que têm até agora? Porque a verdade é que olhamos para a primeira metade do ano e houve muito consumo e foi o consumo que puxou pela economia. Conseguirão os portugueses manter este ritmo de consumo que acaba também por trazer bons valores de crescimento a Portugal, até contra outros países? Tivemos que começar, desde logo, que é uma boa parte do mercado de trabalho, pela função pública. Nós tínhamos uma inflação prevista no orçamento de Estado, no cenário microeconómico, de 4%. Tínhamos uma subida dos salários da função pública de 0,9%. Claramente que é uma diminuição do poder real de aquisição de bens e serviços por parte dos funcionários públicos. Que depois se propaga ao resto da economia, porque sabemos o efeito da ancoragem que têm os salários da função pública relativamente ao resto. Claramente que este ano a quebra desse poder de compra poderá ser bastante acentuada e com um peso muito maior nas pessoas que têm uma situação mais vulnerável. Mesmo a subida do salário mínimo já terá sido completamente engolida pela subida de preços que já tivemos até agora. Por isso, nesse aspecto, obviamente, que é um ano complicado e de uma certa austeridade que as pessoas podem experienciar. Ao mesmo tempo, tivemos o Primeiro-Ministro este fim de semana a pedir às empresas para virem a jogo e aumentarem os salários em 20% nos próximos 4 anos. Como é que isto se faz? Como é que as empresas podem aumentar mais salários também numa conjuntura como estas? Não no imediato, mas poderão fazê-lo mais para a frente, será isso? Sendo que muitas delas também ainda estão a recuperar-se dos anos de pandemia. Claro. Em primeiro lugar, é preciso sentar um aumento nominal. Veja, se este ano com a inflação de 8%, mesmo que para o ano tenhamos uma inflação de 3% e depois nos 3 anos que sigam 2, 2, 2, 2, tudo somado, em 4 anos dá cerca de 18%. Portanto, fica tudo na mesma na prática. Fica praticamente tudo na mesma, teremos 4 anos de estagnação, espero bem que não seja isso que eu esteja a dizer, porque então seria muito pouco ambicioso. Está a falar em termos de poder aquisitivo, em termos reais, de crescimento real, que eu acredito que era o caso, porque estávamos a falar, acho que o Primeiro-Ministro falou num contexto de peso dos salários na criação de riqueza do país, e então aí faria sentido essa interpretação. Obviamente que é complicado porque, primeiro, o Estado é o primeiro a não dar o exemplo, porque se ver os salários este ano já viram a 9% face à inflação de 4%, por isso já houve um crescimento negativo em termos reais dos salários dos trabalhadores da função pública e veja quanto é que elas têm de crescer se o Governo quiser igualar essa meta que sugeriu ao setor privado. Quanto é que elas terão de crescer nos 3 anos seguintes, por um lado. Por outro lado, é bom lembrar que isto não é propriamente uma variável que o Estado consiga afetar assim, não é? Portugal, infelizmente, ainda te vive um estadio de transição geracional em termos de capacitação e de educação da sua força de trabalho. É bom lembrar que, apesar do aumento recente da escolaridade e da formação dos portugueses, Portugal ainda é o último país da União Europeia há 27 em termos de percentagem da população entre 25 e 65 anos com nível secundário completo e, obviamente, que sem uma portividade elevada, sem uma capacidade de gerar valor acrescentado mais elevada, que também é função do nível de educação e de preparação dos portugueses, é difícil, obviamente, acompanhar a retribuição salarial. Então, olhando para a atualização da função pública, 0,9%, mesmo que o Governo para o ano faça uma atualização maior, não será suficiente para compensar o que se mandou? Quão maior for, agora, não é querível, até porque é bom lembrar que, daqui a dois anos, voltam outra vez as regras orçamentais que foram suspensas por via da instauração do estado de emergência na pandemia. Todos os critérios de convergência, toda a questão dos critérios orçamentais, do peso da dívida pública, etc. Portugal, tendo uma dívida tão elevada, neste projeto até ao fim deste ano esteja nos 120%, eventualmente até poderemos ter uma boa notícia e estar abaixo disso, mas o que é certo é que, quanto mais distante tiver do objetivo orçamental, maior tem que ser a velocidade de consolidação e mais disciplinadas têm que ser as contas públicas. Como é que o estado consegue sustentar um aumento na ordem daquilo que está a dizer? Partindo do princípio que a base fiscal cresce ao ritmo do PIB, veja quanto é que a base fiscal teria que crescer em quatro anos para sustentar um crescimento equilibrado dos salários da função pública, sem pôr em causa o equilíbrio orçamental. Olhando para tudo o que acabámos de falar, concorda com o Presidente da República que estamos perante uma tempestade quase perfeita? Nós tivemos um nível de intervenção na economia para ajudar a economia por via da pandemia sem precedentes. Não era uma crise financeira, não era uma crise económica, era uma crise sanitária. Não havia nada de errado com a economia, principalmente com a economia portuguesa, que em 2019 até tinha tido um superávit do orçamento e que estava a crescer a 2 e tal por cento ao ano, em termos de crescimento real, o que era bastante bom dado o nosso historial. Era de esperar que, assim que a crise sanitária e as regras sanitárias de confinamento e de restrição da economia desaparecessem, que a economia havia de voltar em força. Felizmente, por um lado isso aconteceu, mas também quis dizer que muita dessa ajuda se transformou em pressão sobre preços por via do Governo e por via de toda a procura, inclusive a procura interna que acabou de referir há bocado, mais uma vez a meter pressão sobre preços e levaram os preços a subir. Chegamos a fevereiro-março, temos a crise na Ucrânia, que depois faz disparar os preços da energia e a energia é um bem muito peculiar no sentido que está presente em todos os outros bens, para produzir todos os bens que nós quisermos, de uma forma de um modo, outros anos sempre a energia. Por isso, num primeiro momento há uma subida pelo peso direto que a energia tem no cabaço de consumo dos portugueses, mas depois, obviamente, de uma forma indireta, pela produção, o aumento dos custos de produção de todos os outros bens. Pedro Brinca, muito obrigada por ter estado connosco. Boa noite e até uma próxima.